Oi mundo, tudo bem com vocês? Olha com quem eu estou, o que cadê essa menina? E gente, a gente acabou de comer um pastel gigante, uma coca e tava assistindo o filme Olha o buchinho da gata, pera Ah não, feia A câmera! Ah não, pera aí, gente, agora ela vai apanhar Pera aí, meus amores E gente, no vídeo de hoje eu vou gravar uma rotina pra vocês da noite Eu tenho que falar uma coisa pra Isadora, mas eu nem vou falar agora também Dá uma raiva E aí, se vocês gostam de pedir vídeo, deixa o like, inscreve no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo Isadora tá com uma cara de cu que ninguém aguenta E é isso, gente Eu tô ofegante, né, que se fala Porque dava pulando até agora E daí, o tio Fabrício tá dormindo E a tia Vanessa tá editando alguma coisa Ai, vai dar barulho Ah! Aí vem uma coisa que eu não achei nada a ver Mas enfim, gente Calma, eu não sei o que falar pra vocês E gente, eu não sei se o vídeo já tá no canal É provável que já esteja E a gente fez comprinhas, né E daí, a gente... Como é que foi? Eu comprei um short preto Eu queria começar a gravar vídeo dançando pro meu Instagram E a Isadora também, né, Isa? Ela tem coragem Só que eu e eu falto um pouco de coragem, gente O brega funk sabe essas coisas? Então Eu queria muito começar a gravar pra vocês Só que Eu, Gemini, eu não tenho coragem, entendeu? A Isa tem, né Ela me implora pra me prostar Mas eu não consigo, gente De jeito nenhum Eu tenho vergonha Eu tenho... Dá vontade, né? Eu vou botar meu short novo E vou dançar também com vocês Gente, olha como é que o short é Eu já mostrei Eu não sei se o vídeo já vai ter saído Mas ele é aberto aqui, tá vendo? Ele é muito bonitinho, gente A Isa tá com assim A gente vai botar agora Brega funk pra gente dançar Gente, ó Se vocês querem que a gente comece a postar vídeo dançando Com a bunda no Instagram Deixem nos comentários Que daí vocês vão me convencer Porque ela já vai me convencer Pega o meu celular E vai nos coisas do meu TikTok Sigam a gente no TikTok e no Instagram Vai tá aparecendo a tela pra vocês E é isso, gente O meu TikTok é DjekaValcanteF Gente, tamo aqui escondendo a música A música vai ser uma música bem... É Boca de mel Boca de mel é Xe... Xe... Alguma coisa aí de mel Gente, eu não tô conseguindo dançar Porque eu tô com muita cólica E daí eu não vou conseguir dançar Pausa Abaixa Arorori Churi Eu não entendi o que ele falou Churi Ah, linda Eu posso mostrar tu dançando? Fazendo só o quadradinho Sim Pode falar que sim Gente, eu nem falei Eu tenho uma coisa pra falar pra Zé Dória Muito ruim Por quê? Ah, não sei se tu vai gostar Olha aí Eu descei um pouquinho de nada E eu já tô cansada, 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 cansada Bom dia das maravilhas, muito bom? Muito bom Boa noite Gente, esse quarto aqui tá precisando daquela faxinha Porque a gente... Eu tenho uma calça Que ela solta um monte de pelinho preto E meu quarto fica sujando toda hora Tá bagunçada Só porque tipo, o chão tá... Porque ontem a gente virou... Como é que é? Negócio de mofo Negócio de mofo Tipo um... É tipo um óleo, parece um óleo E agora tipo, tá escorregando E tá grudento, né? Faz um barulho de peito Gente, eu acho que tá mais no que da hora De eu falar pra ela o que que aconteceu Tipo assim, eu não contei pra ninguém isso Porque tipo assim, gente A gente já tá de férias Isso aconteceu na sexta-feira No último dia de aula Eu não queria te falar Mas como eu sou tua amiga Eu vou te falar Eu vi o Victor agarrado Com uma menina na escola Eu não sei Era uma menina Eu não consegui ver Porque como eu não faço Recreio com ele Foi muito rápido Tipo, eu estudo lá em cima Na parte de cima E na parte de baixo E eu vi lá de cima Ele agarrado com uma menina É? Uhum Eu não queria falar Pelo motivo de tu ficar braba E os dois caram brigados Só que eu não ia esconder Uma coisa dela Ele não sabe que eu sei Que pena Porque agora eu sei Ele vai ver Não, agora eu vou quebrar A cara dele Gente, respira Respira, por favor Eu sabia que não era uma boa ideia Eu ter contado Eu sabia que isso não ia dar Onde é que tu soa? Calma, Isa Ô, Victor Você está no seu filho da mãe Você está achando que é quem? A Jimmy acabou de me contar Um negócio aqui Ô, Victor Ô, filho Quando tiver que sair O filho Não é nem falada Melhor deixar quieto mesmo Deu? Daqui Eu sabia que não era uma boa ideia Eu ter contado, gente Eu sabia Tinha certeza Eu não sei nem por que eu abri a boca Que daí vai ficar um clima ruim Ele não vai vir mais pra cá Pelos fatos que os dois estão brigados E... Ô, meu Deus do céu E agora? Ele estava agarrado Daí, tipo Foi muito rápido Ele agarrou elas Os dois estavam agarrados Daí ele deu um beijo E ele saiu Tava ruim Agora parece que piorou Não Pisa Eu adoro Ele já vai escutar os áudios daqui Eu sei lá Não Mais um Não, filho Daqui Tu ainda fala de mim, né, Victor? Vai dormir, vai Não calma a dor na minha cara Se eu Seu Corno Seu Calma, muita calma Gente, eu vim aqui no banheiro rápido Sozinha Pra falar pra vocês Que isso é uma trollagem Tá brincando comigo? Não contei pra ninguém Que eu ia fazer isso Trolei-se agora que Vivi Tô agarrada com uma menina Na escola Ela tá muito puta Tá lá no quarto Assim, ó, ofegante Falando Mandando ódio pra ele Muito puta Agora eu vou falar pra ela que é trollagem Espere Oi O que que tá fazendo? Meu Deus Eu tenho uma coisa pra te falar também Que eu soube É trollagem É trollagem Amor? Gente, eu nem pra vocês Eu tinha contado que era trollagem Tro, tro, tro Tra, gente Eu não contei pra ninguém Porque eu queria deixar vocês No começo do vídeo Bem, bem bravos com ele Entendeu? Estou perplexo Um, dois, três, quatro Brincadeira, gente Eu não danço, não Não sei dançar Olha que folgada Para 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 com isso Para Victor, vem cá Eu dou um jeito Trazadora, por favor Obrigado, meu irmão Ô, menina Isso é falsa, menina Eu também, ó Gente Ela tá brabinha comigo Mas ela tá pedindo Essa líquida de comer É isso, gente Trollagem com ela Porque foi o que vocês Mais me pediram Aqui nesse canal Então Já vai ser a mil Trollagem que vai fazer Com ela aqui Eu sei que você me ama, filha É você A gente tava dançando Bonde das Maravilhas Bonde das Maravilhas Dá uma sensação Ipa, ipa Não sei o que você está achando Na cama Eu tô Proposando Vai Não pede, Emily Ai, gente Eu vou brincar com a Isadora assim Até ela ficar muito brava Da vida comigo Nossa A gente vinha aqui na sala Falar pra ti O que eu aprontei Trollês adora Trollês adora Gente, como elas estão Trollês adora Falando que vi Victor agarrada Com uma menina Na escola Sexta-feira E que ele beijou ela Ela tá muito braba Mas eu já falei Que era trollagem Acreditou demais Mandou um monte de áudio Pra ele Pelo meu celular A Isa Trollei ela Falando que o Victor Tava agarrado Com uma guria Eu queria dar o zoom dele, gente Olha, ele tá meio Meio Gente, ó Vocês falando Eu amei short Gente, olha que lindo Mostra pro pessoal Gente, olha A Isa comprou assim também não, né? Comprou 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 Nossa, maravilhoso, tá? Short de Piriri Piriguete Isso mesmo Tá repreendido, Deus Agora você dá um jeito lá Eu vou lá tentar fazer as partes Com ela de novo Isadora Olha que braba Ela tá estressada, meus amores Tô gravando O que você tá fazendo? Fui contar pra tia Eu vou ajudar ela aqui Ela amou a trollagem, né, Isa? Fala aí Podemos ver a cara dela Que ela amou a trollagem Demais Com a apaixonada E é isso, gente Era apenas uma trollagem Apesar disso ser verdade Eu não vou nem contar pra isso Eu já vou chegar dando um murro nele Na minha Brincadeira, gente, tá? Não faço isso Conversa, hein? Isso não dá pra conversar Brincadeira É isso, gente Um beijo Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo de trollagem Eu adoro Agora eu quero jogar Sabe quem? Victor Ideias de vídeo Pra trollar Victor Aqui no canal É isso Um beijo grande Pra vocês Espero que vocês tenham gostado De novo Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Pra não perder Nem um E é isso Um beijo Amo vocês Beijo Tchau Tchau